Hoje é o dia mundial da AIDS, então para nós é um prazer estar aqui, a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. Eu tenho falado bastante disso e tenho falado bastante de autismo, então a ideia era juntar os dois temas que são bem diferentes, mas a gente quer trazer um pouco do que é a cannabis na saúde. Então vocês já viram a fala do Dr. Pedro Mello, do Dr. Pedro Piero, vocês viram também a fala da Renata. Então eu vou falar um pouquinho, tentando não se repetir, para poder dar tempo de outros colegas falarem, porque ainda tem bastante pessoas para falar. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, eu sou psicanalista e psiquiatra muito recentemente. E sempre trabalhei com população vulnerável na prefeitura de Santo André, trabalhei bastante com redução de danos, com meninas vítimas de violência, dentro de um serviço de capes, álcool e drogas. E foi aí que eu trabalhava bastante com a maconha do ponto de vista da redução de danos, porque as pessoas usavam múltiplas drogas e a gente poderia pensar com elas qual que era a droga menos problemática e a qual que aliviava, e sempre era a maconha, a droga escolhida para continuar e poder conseguir sair das outras, principalmente o álcool. Porque a gente vê muito no serviço de saúde, é o F19, então a pessoa é o usuário de múltiplas drogas. Então, próximo. Então, já falamos muito aqui, é uma medicação antiga, com bastante estudos, então não é essa a questão, a questão é realmente o preconceito que se faz da cannabis, não a propriamente o conhecimento que a gente tem. Então, as pessoas quando perguntam, não tem estudos, eu acho bem horrível a pessoa estar falando isso, porque ela está jogando como se não houvesse estudos, e a gente sabe que existem estudos muito antigos e estudos muito recentes. Próximo. Então, só para lembrar, já se falou tanto, mas eu gosto bastante de falar da cannabis enquanto mulher, então, uma planta feminina, e gosto também de falar da deusa, que, para quem não conhece, é a deusa ali, que tem uma flor, de cannabis na cabeça, e é a deusa da sabedoria padroeira das bibliotecas. Então, não é à toa que a gente tem que discutir muito a questão de gênero, também na questão da planta, e não o CBD, como às vezes querem nos fazer acreditar, que é só um princípio ativo da planta. Próximo. Eu sempre gosto de mostrar esse slide, porque as pessoas falam, não tem estudos, então, você fala, então, entra no Google e veja a patente do CBD, porque aí está lá, tem todos os trabalhos, tem os estudos, então, o governo americano detém a patente e já faz tempo. Então, as pessoas nem sabem que é isso. Então, é bem engraçado que, em um país onde o governo detém, a lei federal é contra. Então, são os estados, que lá é diferente daqui, os estados têm autonomia, que estão passo a passo, fazendo com que os Estados Unidos, como disse o doutor Pedro, seja verde, como é agora da guerra às drogas. A guerra às drogas é só um jeitinho de entrar na sua casa e dizer você do mal e pegar todas as suas coisas. Assim, os Estados Unidos tratou o resto do mundo e a questão é muito mais moral do que propriamente científica. É muito importante a gente pensar nesse tema, porque todos nós, como já foi falado aqui, temos um sistema endocannabinoide. E esse sistema, ele fica doente por diversas coisas. Então, uma delas é o nosso estilo de vida. A gente precisa realmente mudar o nosso estilo de vida. Não é simplesmente usar CBD, o THC, o que seja. Mas o que é que nos está fazendo doente? Então, o trabalho do professor Etan e outros colegas que estão fazendo no mundo, eles falam exatamente isso. Depende da disfunção do seu sistema endocannabinoide, é a patologia que você vai ter. Então, você pode começar a ter sintomas autísticos, você pode piorar a epilepsia, você pode ter outros problemas. Então, se você vai fazer um tratamento com a planta, você vai corrigir esse sistema. Por isso que é diferente para cada um, porque cada um tem uma alteração nesse sistema. Próximo. Acho que pulou um. Era só para mostrar um gráfico. Não está aparecendo. que era a evolução das pesquisas. Então, acho que é bem importante a gente prestar atenção em todos os efeitos que a planta faz. Por isso que a gente fala que ela é terapêutica. Então, a gente vê muitos adolescentes usando, e você fala, por que será que ele está usando? Por causa de um efeito calmante. A adolescência é um momento onde eclode muitas ansiedades. Por que a pessoa epilética melhora? Porque ela modula o sistema neurológico. Então, cada patologia tem uma deficiência, e essa planta vai ali tentar organizar. A Renata já falou bastante esse slide. Eu deixo sempre ele aí, só para a gente lembrar como é que funciona, porque os neurocientistas adoram ficar explicando o que acontece de uma célula para outra, de um nervo para outro, de um neurônio para outro. Então, a planta faz toda uma parte biológica e química que é importante, e é onde a gente pode fazer vários estudos, e é onde a gente vê que o interesse está cada vez mais crescendo, por conta de a gente cada vez mais poder entender o que cada setor, onde a planta entra, onde os seus receptores entram, que vai estar tendo efeito. E esse que é o mais importante, o efeito entourage. Então, o que é isso? É exatamente isso que eu acho que é o mais importante a gente entender. Não é o CBD, o CBN, o CBG, o THC. É o efeito de todas as substâncias que tem nessa planta. É como se a planta fosse um coquetel, onde tivesse várias fitocannabinoides, e é exatamente isso que diferencia um óleo para um outro óleo. Os terpenos, os cheiros da planta. Então, é isso que diferencia. E é esse efeito, junto de um componente com outro componente, que muitas vezes faz com que a gente não precise usar grandes doses. Então, às vezes, a gente vê o CBD puro, ele vai precisar de muitas doses, uma alta dose, do que se ele tivesse dentro de uma planta que tivesse uma porcentagem maior do CBD, mas que ela tivesse outros componentes que vão potencializar essa parte da planta. Então, é importante isso, porque a gente ouve muito os médicos só falando, a ciência só falando do CBD. Sim, ele é a parte mais estudada, até porque dá para estudar, o THC é proibido. Mas o que a gente vê é que a gente tem que pensar nisso. A gente precisa da planta. A gente pode fazer fitoterapia, a gente pode usar ela como medicamento fitoterápico, mas quanto mais acesso a gente tem à planta, mais condições a gente tem de poder ajudar diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de plantas. Eu sinto muito pelo fato de não estar com o professor Carline aqui. Nós fomos agraciados nos primeiros dois fóruns, onde ele esteve com a gente, onde ele pôde contar um pouco da pesquisa dele. Mas a pesquisa está aí. Então, ele, junto com os outros colegas que antecederam ele, óbvio, tentaram e não conseguiram, ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer mais coisas, mas dentro desse limite que a gente teve. Porque a gente tem muito limite para fazer pesquisa no Brasil, apesar de a gente saber que no resto do mundo faz. E como o próprio Rafael já tinha falado no começo, graças ao trabalho pioneiro do professor Carline, de ter mostrado que a droga poderia ser utilizada em epilepsia, que se pode se avançar no mundo. Enquanto aqui, muita gente ainda, vocês vão ouvir falar, tem estudos de epilepsia? Tem estudos? E isso foi da década de 80. Então, nós estamos muito atrasados. A gente já fez isso, mas as pessoas continuam ainda com esse disco riscado, como se vivesse e tivesse se formado na década de 70. Então, se vocês quiserem ver o que o professor Carline fala, é só entrar no site dele, lá do Sebride, que é o www.sebride.com.br. E tem muito material ali que vocês podem pesquisar, inclusive um curso de dor bem interessante, que eles fizeram com a parceria com a Universidade de Harvard. Então, está aí o site, para quem quiser ver. E aí, assim, Brasil hoje, eu sempre coloco a Cidinha, a Clária e todo mundo. Oi, Clária. Ali uma fotinha sua, bem pequenininha ali, já estava menorzinha, agora já está moçona. Tem a Margarete lá em cima, os medicamentos da Brace. Então, nós temos várias associações no Brasil que têm feito, em determinado setor, a Brace, lá na Paraíba, a Cultive, aqui em São Paulo, movimentos para que a gente possa discutir isso com muito mais propriedade. Então, a Cultive esteve com a gente na realização do primeiro fórum, nos deu apoio também, porque é importante que a gente junte todas as forças, porque a gente vê que os interesses são muito grandes. Então, hoje, no Brasil, como já o Dr. Pedro falou, nós estamos com o Mevatil, que eu posso prescrever um receituário branco, amarelo, um receituário superespecial, que eu pego, eu tenho esse receituário, eu posso prescrever em dois segundos, só o tempo de eu escrever a droga. E, se eu vou prescrever o CBD, eu tenho que preencher seis papéis. Então, tem anexo 1, anexo 2, anexo 3, perdão, anexo 1 já não tem mais, mas anexo 2, anexo 3, anexo 5, o relatório, a cartinha, tudo para depois aviso olhar, para depois aviso autorizar, sendo que, dependendo da indústria, o interesse já está ali, a gente já faz uma coisa mais fácil. Então, a gente precisa realmente regulamentar para que fique muito mais fácil e não fique só no papel, como a gente tem visto atualmente. Bom, então, para que serve? Então, como a gente já estava falando, eu pus aqui só as mais importantes, epilepsia, esclerose, dor crônica, doenças inflamatórias autoimunes, AIDS, câncer, doenças gastrointestinais, fibromialgia, e assim por diante. E na psiquiatria, para depressão, para psicose, para autismo. Então, é uma vasta gama de patologias que pode se beneficiar. Por quê? Novamente, é o sistema endocannabinoide dessa pessoa que está alterado. Então, a planta regulariza isso porque o THC é análogo à anandamida, que é uma substância que todos nós produzimos sob demanda. E se não tem essa demanda por uma questão inflamatória, por um problema maior, aí ela não se produz. Por isso que é importante a correção através de um óleo que tenha o THC, o CBD, tudo isso. Não é só o CBD. Bom, e aí nós voltamos à questão que eu coloco do dia de hoje, da questão da epidemia da AIDS, porque ela também tem bastante estudos do uso da canábis na questão da AIDS. E a gente, no nosso país, temos muitas pessoas que estão contaminadas, que fazem o uso de medicação retroviral, e a gente sabe dos efeitos colaterais que nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa tem acesso. Aqui não. Então, a gente precisaria estar, sim, fazendo um trabalho com essa população que faz uso e que precisaria ter acesso. Então, eu estou só mostrando para vocês alguns slides, não quero me meter muito no conteúdo dos slides, mas dos trabalhos que já existem. Já existem muitos trabalhos, inclusive, de dizer que a planta tem um efeito não só no câncer, como no vírus também. Não é só para melhorar os efeitos colaterais dos antirretrovirais. Ela também faz com que a carga viral caia. Isso não sou eu que estou dizendo. Muitos trabalhos nessa linha. Então, por que não? Sempre essa pergunta. Por que não? Então, na AIDS, são os mesmos sintomas que também melhoram, principalmente as náuseas, os vômitos dos medicamentos, do mesmo jeito que no câncer também, essa propriedade antiemética da planta é muito importante. Então, a gente vê que tem vários estudos que vão vendo que a população que usa a canábis, ela adere melhor ao tratamento e, ao mesmo tempo, ela melhora mais rápido. Ela adere ao tratamento, então, ela toma o remédio direito e ela não tem os efeitos colaterais da medicação. Novamente, o mesmo tema, falando exatamente sobre isso, da adesão, do tratamento. E aí, é isso que eu acho importante na questão da AIDS. A gente tem uma visão ampla, maior, do qual é o tratamento. Não é só a prevenção, mas também como a gente pode fazer o tratamento curativo. Vamos pular um pouquinho, porque nós estamos com tempo. Pode pular. Então, esse é um outro trabalho, falando exatamente isso que eu falei, um resumo. Pode ir. Esse é um trabalho que eu disse para você do efeito da planta no próprio ativação dos vírus. Próximo. Na questão de náuseas, como eu falei. Pode ir. E na psiquiatria. A psiquiatria tem trabalhos muito importantes sendo feitos pela Universidade de São Paulo, no campus de Beirão Preto, mostrando que ela pode ser utilizada, sim. Apesar de ser com canabinoides sintéticos, mas os trabalhos existem. E tem bastante artigos que falam exatamente isso, dos efeitos que acalma, que a pessoa dorme melhor, que a pessoa até pode diminuir a ideação suicida, que a pessoa pode melhorar na questão mesmo da ansiedade, da psicose. ao contrário do que se fala que vai induzir psicose. Pode induzir? Pode, como qualquer pessoa. Pode atravessar a rua, beber alguma coisa e ter um surto psicótico. A gente precisa estudar isso. A gente sabe que existe uma população de pessoas que são sensíveis. sensíveis, do mesmo jeito que os japoneses são sensíveis ao álcool, não pode beber, que dá flush, etc., porque não consegue metabolizar. Existem pessoas também que, na questão da cannabis, um trabalho bacana do Siddhartha, falam exatamente isso, que existem enzimas que não digerem. Então, as pessoas têm deficiência. Então, elas vão ter mais chances de ter, sim, um quadro psicótico, mas não é isso que acontece com todo mundo. Só para lembrar os medicamentos que a gente usa muito na psiquiatria, e a gente usa muito, para tudo. Desde a pessoa ter autismo, até a pessoa ter algum outro problema psiquiátrico, ela vai tomar um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor. E a gente vê que, na psiquiatria, a gente consegue retirar também esses medicamentos com o tratamento à base de cannabis. Próximo. Esse trabalho aqui é interessante, só para lembrar, porque muito se fala que o THC faz mal, que vai tirar a memória. E aí a gente vê os trabalhos, que onde o THC é utilizado para diminuir o impacto quando a pessoa tem um estresse pós-traumático, por isso que Israel fez o trabalho com o pessoal da guerra, que estava ali em um ambiente de guerra. Mas esse trabalho mostra exatamente, ao contrário, que uma população de idosos que foram acompanhadas usando o THC melhorou a parte cognitiva. Então, é uma questão que a gente vai ter que levantar muito séria. A gente não pode simplesmente falar, porque vira um mito. Próximo. No caso do autismo, acho muito importante, porque o autismo é uma coisa que está aumentando demais. A gente está vendo que a população está crescendo exponencialmente por questões mesmo da própria vida da pessoa, do estilo. Então, desde os problemas intestinais, alimentares, a gente vê que, se a gente não mudar o nosso estilo, a gente vai ter problemas. E o que a gente vê, eu sempre falo da questão do autismo, porque a AIDS já é uma coisa que está ali pronta e a pessoa já está ali doente. Agora, uma criança, ela pode vir a ser pela questão dela de vida. Ou a população pode se tornar também... Então, é os dois extremos. Eu acho que a população que a gente está vendo de crianças, hoje aumentando a questão da incidência do autismo, é um alerta para que a gente possa pensar na pessoa como um global e no planeta como um global, porque a gente está tratando ele muito mal e a gente vai ter doenças consequentes desse jeito de lidar com a vida. Pode passar, que é mais epidemiologia, a questão do autismo, da vacinação, alimentação e todas as outras causas. Eu não vou entrar no mérito. Pode passar. Pode passar, porque eu estou com um prazo. Eu acho que vai ser muito interessante, que deve estar estourando já esse trabalho, eu pensei que já estivesse pronto, mas está por aí, um estudo comparativo lá no Estado de Israel entre a população que está usando o CBD puro, o óleo e o placebo. Então, eles vão fazer esse comparativo, porque eles já fizeram essa experiência, mas mais como um estudo de caso, onde eles viram que realmente as pessoas melhoram, melhoram mais com o óleo mesmo. E muitas vezes são os óleos onde as pessoas falam, nossa, tem THC. Então, agora esse estudo vai ser um estudo duplo-cego, como se pede para ser. E a gente vê que as conclusões logo vão aparecer, não existe ainda, mas que diz exatamente nessa linha da planta inteira, que é o que a gente vê, a proposta da maioria dos trabalhos que a gente vê do Michula. Pode ir. Pode ir. Esses são os trabalhos que foram feitos na Universidade Federal, lá da Paraíba, com a professora Kate, onde ela está comparando as populações que usam o óleo, pessoas com problemas neurológicos, mas, como estamos no prazo, eu não vou entrar no mérito do trabalho dela. Pode passar. Pode passar também. Aqui. O tratamento. Então, as pessoas sempre me perguntam como é que faz o tratamento. Então, gente, tratamento é um a um mesmo. Não existe receitinha de bolo, até douraria 10 miligramas por quilo de peso, alguma coisa assim, bem facinho, mas não é. É cada paciente, tem que ser conversado, e a gente tem que chegar lá. O meu tempo está esgotado. Eu vou estar correndo mais uns dois minutinhos. Então, vamos lá. Eu queria agradecer a todas as pessoas da diretoria, que nós, há um ano atrás, começamos com um sonho, é um movimento de médicos e profissionais e pesquisadores, e há um ano atrás, em abril, a associação nasceu, e aqui nós estamos hoje, ela realmente agora está com o CNPJ, falta pouco para a conta, então, a gente quer, em 2019, que ela cresça. Essa é a diretoria, mas tem os sócios fundadores também, e todos hoje os médicos e os profissionais que entraram conosco, que estão conversando no dia a dia. E tem muita gente querendo entrar, e a gente só está precisando agora um pouco mais de organização para poder organizar essa casa e tocar esse trabalho. Pode ir? Só queria falar dois minutinhos sobre o Jornal Club, pode ir, porque a gente está fazendo os encontros, já fizemos três, esses três aqui. Fizemos um de pesquisa, pode ir o próximo. Isso aqui é só para lembrar da lei, que foi aprovada na comissão, não vamos andar muito. Começamos a conversar sobre pesquisa, e vamos continuar o ano que vem, o próximo, que é aí que eu quero convidar vocês para que a gente, se organizando, consiga, junto com vocês, estar discutindo com mais detalhes como fazer pesquisa. Pode ir o próximo, que vai ser no dia 15, com a Kate e com a Jaque, que vão estar conversando com a gente. A importância de escolhermos bem os profissionais que vão estar trabalhando nisso, para que não se feche a receita, não fique só no medicamento, ou que se fale que só o importado é bom. Então, é importante essa escolha do profissional. Próximo. E aqui o nosso agradecimento a todos, a Cultiva e a Soninha, que nos ajudou bastante, que tem colaborado, a Isabela, a Marcia e toda a equipe que nos tem colaborado e ajudado para que a gente possa seguir em frente. Obrigada.